A sessão de quarta-feira na Câmara Municipal de Lauro de Freitas abordou, entre outros assuntos, políticas afirmativas e reparatórias no município. Assunto proposto pela vereadora Luciana Tavares. Então, hoje nós precisamos pautar mais as reformas hoje na cidade estruturantes, porque o que se fala muito no Senado hoje são de reformas, na verdade reforma previdenciária e reforma na lei trabalhista, mas não se pauta reformas estruturantes. Aqui no município precisamos pautar a questão de reparação, porque nós sabemos da questão da necessidade LGBT na questão dos nossos índios, na questão dos moradores rurais e da questão de mulher e negros também. Então, para que a gente consiga, de fato, ter uma questão de equidade e de igualdade, precisamos pautar as reformas afirmativas em nossa cidade. O vereador Emanuel da Costa contribuiu para o debate, acrescentando tópicos como a violência contra as mulheres, o racismo e violência contra a comunidade LGBT. Porque isso faz parte de um histórico negativo do nosso país. Nós viemos de uma formação escravagista, de um país que foi invadido e explorado e tentaram, ao longo da história, destruir a história daqueles que foram encontrados, que foram os índios, por uma questão econômica, de domínio de território, implementaram no nosso país a questão da escravidão, que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão no mundo. Quando a gente olha para trás, a gente vê que tem pouco tempo isso, são 130 anos apenas que acabamos com a escravidão do país, mas não a escravidão propriamente dita, porque nossos negros foram jogados na rua sem nenhum tipo de oportunidade. Esses negros persistem na rua sem oportunidade. Aí, quando você vem discutir o racismo com a questão da violência e da exclusão, você vai discutir todas as formas de discriminação. Então, as mulheres sofrem muito, a gente paga muito caro. As mulheres no Brasil têm se rebelado, têm lutado ao longo dos anos com a questão do desenvolvimento de um feminismo, que era uma forma de enfrentamento desse histórico de discriminação à mulher. Hoje, a gente precisa de delegacia para a mulher. A questão das diferenças de gênero, as pessoas que têm uma opção homossexual ou transexual. Então, a gente vive num país de exceções, um país de discriminações. Então, todas essas discriminações, elas têm que ser combatidas de forma veemente. E, nessa Casa Câmara, nós devemos ter sempre um papel de tentar minimizar essa situação e alertar a sociedade, alertar aos governos de que isso é um tema que precisa ser pauta em todas as câmaras do nosso país, em todas as mesas do nosso país. Além da questão das políticas afirmativas e reparatórias, a vereadora Luciana Tavares chamou a atenção para o Maio Roxo, fazendo menção à conscientização do lupus. Uma sessão especial, que o tema é o Maio Roxo. Nós temos muitos laurofreitenses que sofrem de lupus. E a questão de lupus, ela é muito confundida com outras doenças. Ela é uma doença degenerativa e muito confundida com reumatismo, entre outras. Nossa sessão, às 14 horas, na quinta-feira, dia 18, estamos convocando a toda a cidade pessoas que têm o interesse de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, onde também estaremos dando início a uma associação de pessoas que têm o lupus em nosso município.